Hoje vamos ver uma batalha incrível do Wander contra um colosso misterioso. Você está pronto? Meu nome é Samurai, sejam muito bem-vindos ao canal. Já deixa aquele like aí. Bora lá, pessoal. Depois de caminhar por uma longa caverna, Wander chega em um local bem aberto no final dela e logo à frente dele aparece o colosso Collen. Imaginem uma criatura colossal, formada por rochas e cristais gigantes, com uma estrutura que parece desafiar a gravidade. Eu escolhi uma região montanhosa como um habitat desse colosso, basicamente no final de uma caverna. O colosso seria protegido por uma armadura de cristais, que tornaria a tarefa do jogador ainda mais difícil. Para enfraquecer esse colosso, o jogador precisaria usar o seu arco e flechas nas junções de rocha que o colosso tem e acertar as flechas diretamente nesses pontos fracos que seriam esses cristais dele. O colosso teria habilidades únicas, como lançar rochas e liberar explosões de energia através dos seus cristais. O jogador teria que utilizar a estratégia e a inteligência para poder desviar os ataques e contra-atacar o colosso. A escalada seria crucial para poder derrotar esse colosso. O jogador teria que encontrar fendas e saliências nas rochas para poder subir, evitando quedas perigosas. No topo do colosso, uma batalha intensa aguardaria, onde o jogador deveria atacar os seus pontos vitais. Um no peito do colosso, onde depois dos cristais serem explodidos, ia aparecer o ponto fraco ali. E o outro ponto fraco que seria na cabeça do colosso, logo no topo. Conforme o jogador causasse mais dano, o colosso se tornaria cada vez mais agressivo e desencadearia ataques devastadores. E no clímax épico da batalha, o jogador finalmente derrotaria o colosso, testemunhando a sua queda majestosa nas profundezas do abismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, amigos. Deixem nos comentários o que vocês mais gostaram do colosso ou da arena dele. Eu fico no aguardo. Não deixem de assistir os outros vídeos dos colossos que eu criei aqui, beleza? Vai estar aqui no final desse vídeo, beleza? Espero que vocês fiquem todos muito bem. Nos vemos na próxima e... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho